Atenção, duas crianças foram baleadas enquanto brincavam numa pracinha em Duque de Caxias. Segundo os moradores, dois homens armados chegaram e atiraram contra um outro homem. Só que no meio do caminho a bala encontrou as crianças. Jackson Silva conta pra gente, Rodô. Avistei a perna do meu filho, cheio de sangue. Meu vizinho veio falar comigo pra eu ficar calma, que ele tomou um tiro. Emocionada, a dona Elma ainda lembra dos momentos de terror. Quando eu abri o portão, eu já avistei três crianças correndo. Quando eu virei a esquina, veio muita, muita, muita criança correndo, mas o meu filho eu não vejo. O crime aconteceu na tarde deste domingo, nesta praça em Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Parou um e trinta preto aqui, dois malucos capuçados, desceu, sentou-me o dedo aqui. Acertou, acertou duas crianças aqui, cara. Olha isso. Eram quatro horas da tarde quando o Vitor e Caio brincavam nesta praça com outras crianças. Muita gente também estava aqui. Nesse momento, desceu um carro por esta rua com dois homens encapuzados. Eles pararam nesse local e efetuaram disparos. As pessoas estavam aqui, entraram em pânico. Algumas deitaram no chão e outras correram na tentativa de se proteger. Vitor e Caio foram baleados. Vitor caiu exatamente aqui e foi socorrido pelos vizinhos. Em janeiro, está perdido, está largado. A violência está um domingo ensolarado. Almoço de família. Você nunca vai imaginar que o seu filho vai ser baleado do lado da sua casa, na praça, do lado de casa. Este morador ajudou no socorro. Muito pânico. Muita criança na rua, muita gente, minha tia sentada aqui no portão. Meu neto tinha acabado de entrar. Eu estava cheio de sangue do filho dela ainda. Eu parei até ela com a roupa de dormir. Eu estava até com a roupa de dormir por baixo. E nem quis saber, né? Vamos socorrer. Não interessa como. Vitor Eduardo Soares Guimarães, de 10 anos, foi atingido no glúteo. Ele foi socorrido no posto de saúde em Saracuruna, onde recebeu os primeiros socorros. E depois foi transferido para o hospital Adão Pereira Nunes, na mesma região. Vitor já recebeu alta. Caio Gabriel Santos Bernardo, de 11 anos, foi atingido na coxa à esquerda. Ele foi levado para a mesma unidade hospitalar e também foi liberado. A mãe dele não quis gravar entrevista, com medo da violência. Segundo testemunhas, o local é disputado pela milícia e pelo tráfico. Câmeras de segurança podem ajudar na identificação dos atiradores. A polícia militar informou que não havia operação no local e que os PMs foram acionados para verificar o ocorrido. A polícia civil tenta identificar os atiradores e quem seria o alvo do grupo. Meu filho é muito, muito querido aqui pela vizinhança. É um garoto educado, estudioso, educado com todo mundo. E hoje a senhora pode mostrar a força dele. Ele está vivo. Graças a Deus. O Vitor nasceu de novo. Ontem pode-se dizer que foi a nova data de aniversário que o médico falou que foi coisa de Deus.